Tô focado no euro, euro Gato todo esse tempo pra ti Contando esse dinheiro Com uma garrafa de romana e quanti A seu grifo estrangeiro E a latega de vestido Louisville Então foi aquele cheiro Que mais tarde eu te busco o passado Deboche no sangue Jogando de camisa 8 Só um estrelado no alto-falante Não me contento com pouco E pra mim nunca vai ser o bastante Busco o iate no porto Não falo inglês, mas eu vou pra Miami Mina, é claro que te amo Só que eu já esqueci do seu nome Que nós é outro patamar Mundo tá pequeno pra mim Mas ainda quero conquistar Mano, eu nasci pra voar A vista é linda daqui E eu não tô afim de pousar Eu não paro, vida cara Reiter seu piso na cara Terno caro, taça cara Essa vida é minha cara Não vê se nasce pra isso Ou se isso nasceu pra mim As das tenho compromisso E quero outro copo de gin Amigo do peito é cordão de prata Te deixo na sola do Balenciaga Eles falam muito, não lembro pra nada A cá canta mais do que a Lady Gaga Há teto, solar, hang, rover, rosada A tropa do oito é o cadrilha formada Eu quero avistar essa esmeralda Não pergunto o preço porque eu Tô focado no euro Euro Gato, eu tô sem tempo pra ti Com todo esse dinheiro Hum, com uma garrafa de romano e quanti A sua gripe estrangeiro E a latega de vestido do Louisville Então põe aquele cheiro Que mais tarde eu te busco pra sair Já que tem o ponteiro É minha hora e eu vou ter que partir Na tua cama meus cheiros Dá pra crescer no salt one to be Eu tô rico e podendo Tô surfando só que diet skin Invejoso morrendo Eu tô rico porque eu soube investir Eu tô de bola, Armani, é um tsunami A onda da T-4 que tá de Megane A tropa do Riquelme que tá de ciclone Com a top na piscina só contando money Fazendo mais fumaça que o Snoopy Dogg Deixando mais legal do que o Pope Smoke Cheio de caça do lado rasgando o D-Book Com a perda mais gostada que que cor da noite Tô focado no euro Euro Gato, eu tô sem tempo pra ti Com todo esse dinheiro Hum, com uma garrafa de romano e quanti A sua gripe estrangeiro E a latega de vestido do Louisville Então põe aquele cheiro Que mais tarde eu te busco pra sair Pois é, mano, vocês estão preocupados com roupa? Vocês estão preocupados com brinco? Vocês estão preocupados com coisas banais? Cara, você precisa entender O que Deus quer é obediência Imaginem se a humanidade Obedecessem o seu Criador Como seriam os nossos dias Enriquecidos de amor Pois então no princípio era o verbo E no mesmo princípio do verbo era Deus Que deixou o seu trono de glória E veio entre os homens a bistar Pra mudar o destino da humanidade E nos ofereceu salvação Obrigado Jesus Que pela cruz nos permitiu perdão E então clareou o dia Quando ele disse Haja luz Separando as águas da terra E os animais com a sua voz E viu Deus que era bom Pois era belo o que estava formando Imaginem a próxima cria Que com alegria estava formando Imaginem se a humanidade Obedecessem o seu Criador Como seria os nossos dias Enriquecidos de amor Não haveria homens nas calçadas Pedindo comida, mendigando pão E aquele pai que maltrata o filho Sendo algemado na televisão É uma pena que a humanidade Não quer te ouvir Não segue sua voz Se esquecendo da pura verdade Que ainda habita no meio de nós Imaginem se a humanidade Imaginem se a humanidade Obedecessem o seu Criador Como seria os nossos dias Enriquecidos de amor Desobediência cruel e mesquinha Chegar ao céu Foi assim que desabou A grande torre de Babel Fogo do céu Vem vindo Então corra Desobediência que queimou A cidade de Gomorra Segue o preço da obediência E a recompensa é viver de fé É ouvir a voz de um Deus vivo Construir um barco como fez Noé É entregar o filho como sacrifício Como fez o pai Abraão É sacar uma arma Eleva aracinho E no último instante Terá provisão Imaginem se a humanidade Obedecessem o seu Criador Como seria os nossos dias Enriquecidos de amor